Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo! Melhor agora falando com vocês, aqui quem fala é o Jim Gomes, direto aqui de Lolé, Algave, Portugal. E hoje, pessoal, estou aqui para mostrar para vocês mais um monumento histórico aqui de Lolé, que é o portal de Nossa Senhora do Pilar, atravessa Nossa Senhora do Pilar. É aqui situado perto da Igreja Matriz, que vocês também já conhecem aí no canal, quem já é meu seguidor já conhece aí, que eu já mostrei a Igreja Matriz daqui de Lolé, que conta a história que era uma igreja católica e era uma mesquita e depois foi posta a torre católica por cima. E hoje estou aqui, vou mostrar para vocês este portal, que é esta entrada aqui, inclusive é um estacionamento público. Tem essas janelas, assim que chega aqui no portal, né, todo em pedra. E eu vou estar mostrando para vocês a plaquinha que conta aqui um pouco da história. Lá em cima eu vou aproximar para vocês também. E vocês sabem que Lolé é uma cidade muito antiga. As pessoas acham, assim, muito interessante esta cidade aqui situada no sul de Portugal, no Algarve. E tem muitos monumentos turísticos e todos os monumentos turísticos têm uma plaquinha que conta um pouco da história. É muito interessante porque o turista que chega, né, às vezes, precisa saber um pouco mais e eles vão vendo, assim, estes estilos de placas. Olha, tem aqui, que eu vou estar mostrando para vocês a seguir. Aqui é uma entrada, eu não sei se isto está aberto a visitas no verão. Agora, claro, né, com a pandemia não vai estar. Mas antes também não sei se estava ou não. Então aqui situa esta placa que tem aqui a informação turística, a porta da igreja. E depois tem aqui alguns monumentos turísticos aqui de Lolé, que eu vou estar mostrando para vocês. Alguns vocês já conhecem aí no canal. Que um dos principais, que é este aqui, o Mercado Municipal de Lolé, que vocês conhecem. Esta aqui é a Igreja Matriz, que aqui é ao pé, aqui perto. Depois tem aqui a Câmara Municipal. Há muitos monumentos turísticos aqui nesta cidade. Eu vou estar aproximando e vou estar mostrando um a um para vocês. Aqui o Portal Antigo da Igreja da Graça. Que este eu não mostrei para vocês, fica perto lá de casa. O Cine Teatro, que vocês já conhecem. O Portal da Cruz e do Cruzeiro da Misericórdia. O Antigo Caminho da Ronda, que é este aqui que eu estou. Também faz parte aqui, que está aqui perto, aqui ao lado. Câmara Municipal, Mercado Municipal. Depois está aqui o Convento do Espírito Santo, que eu acho que eu ainda não mostrei. A Cerca do Convento. A Escola Conde Ferreira. Que é uma escola antiga também. O Jardim dos Amuados, que vocês também já conhecem. A Torre da Vela. E este aqui, a Herminda de Nossa Senhora do Pilar. Que é esta que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Depois há aqui o Castelo, que vocês também talvez já conhecem. A Herminda de Nossa Senhora da Conceição, que eu já mostrei também aí no canal. O Largo de São Francisco. A Igreja de São Francisco. Que é lá perto do Largo de São Francisco. Na mesma Praça do Largo de São Francisco. E o Solar Martim Parto. Alguns desses monumentos, os bães islâmicos, que eu já mostrei também por fora. Alguns desses monumentos já estão aí no meu canal. E hoje, mostrando aqui um pouco mais. Olha. Então vamos aqui ver o que fala aqui nesta... Olha, para você que é estudante de História, que gosta aí de História. Ou que gosta de visitar cidades, né? Então, o Lolé é uma cidade que você, chegando, você vai encontrar várias plaquinhas dessa. Que vai estar contando aqui toda a história da Herminda da Nossa Senhora do Pilar. Construída na segunda metade do século, do século XVII. A Herminda da Nossa Senhora do Pilar encontra-se a ideia e tal, tal. Aí tem toda a história. Você pode estar consultando aí, até mesmo na internet. Sempre está em duas línguas. Porque aqui é uma cidade muito visitada por ingleses, franceses, né? Lá em cima, geralmente, as características das placas das ruas daqui de Lolé são sempre em azulejo. Olha, atravessa a Nossa Senhora do Pilar. Eu vou estar mostrando aqui, fazer uma panorâmica para vocês. Olha aqui a panorâmica. Então, esse aqui é o portão de entrada. Está ainda aquela parede que era da muralha. Lá por cima, quando está aberta a visitação, que eu não sei se ainda esteve aberta o ano passado. Ano passado não, porque foi já a época da pandemia. Se algum tempo atrás ela estava aberta a visitação, então você poderia estar entrando por uma porta aqui ao lado. E tendo uma vista panorâmica um pouco aqui do Centro Histórico de Lolé. Então, lá era a entrada. E aqui a saída de quem vem daqui do Largo da Igreja, olha. Dessa Igreja Matriz, que aqui tem um estacionamento público. Sai por aqui, que é para seguir em direção a uma das avenidas aqui principais de Lolé. Lá em cima está um sino. Deixa eu aproximar aqui. Olha, lá em cima está um sino. E aqui é o portal que já pertence a outra Largo Professor Cabrita da Silva. E lá é a Travessa do Pilar, ali naquele outro lado. Então, é muito bonito essa parte aqui. Essa parte que vocês não conheciam ainda, eu ainda não tinha mostrado. E depois está aqui esse chapariz. Está vendo que bonito? Porque agora eles tiraram aqui a torneirinha. Porque como não está por prevenção aí da pandemia, tiraram. Mas é esta vista que vocês têm. Eu vou passar por aqui por dentro. Passar aí na rua lá de casa. E vocês vão seguindo aí comigo para ver mais um pouco aqui dessa parte. Olha, então está aqui alguns casarões antigos. Nessa parte que vocês ainda não conhecem. Essa parte eu ainda não mostrei para vocês. Então, pessoal, você que não é meu seguidor, corra lá no canal Jim Gomes Direto de Portugal. Deixa lá sua inscrição. Para mim é muito gratificante. Deixa lá o seu like nos meus vídeos. Assista o vídeo. Cada um de vocês que assistir um vídeo e deixar lá um like, para mim, é muito importante. Porque cada vez vamos ser mais fortes aí. E dar mais força para me seguir aí nesse projeto de YouTube. Está bem? Então, eu vou mostrar ali para vocês mais um monumento ali. Um prédio histórico. E depois eu já volto aqui para a minha rua. Que vocês também aí já me seguem aí no canal. Olha, que prédio bonito. E lá em cima tem um ninho de cegonha. Eu vou ver se dá para me mostrar para vocês. Olha aqui. Então, o Lollé é esse charme de cidade que vocês estão vendo aqui. Muitas pessoas acham... Muitas pessoas e eu também, claro. Muitas pessoas acham encantadoras aqui algumas partes desta cidade. É uma cidade que cada vez mais ela recebe muitos visitantes. Aqui já vou entrar na minha rua. Na rua que eu moro. Que eu já mostrei para vocês. Lá no fundo está a torre do castelo. Que vocês talvez já viram aí. E vou seguindo agora aqui para casa. Aqui é o CTT. Uma das agências do CTT. Que é o Correios. Fica aqui bem próximo de casa. Então, pessoal. O que eu peço a você. Que corra lá. Deixa o seu like. Deixa a sua inscrição. Cada um de vocês que assistir aí os vídeos. Deixar lá um like. Uma inscrição. Para mim já é muito importante. É isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje. Quero agradecer aí os meus inúmeros likes. Que eu tenho recebido no canal. E as inúmeras inscrições. Para todos vocês que ganharam o seu tempo deixando lá o like. Muito obrigado. De coração. Então, quero agradecer a todos vocês. Que ganharam o seu tempo. Com a visualização aí nos meus vídeos. Tá bom, pessoal? Então, ficam bem. Meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau.